Se Chico Buarque me cantasse um fado Mesmo em Central Park ou no Curcovado Com um cheiro a jazz, sabor a samba Para florir num vaso na minha varanda E crescer na rua como num jardim Um fado melhor, bem dentro de mim Mas com sabor a jazz, um cheirinho a samba Um dia ao acaso, em Copacabana Na praia ou no morro, que vem da Rocinha Um fado crioulo, com rimor sem rima Com sabor a jazz, um cheirinho a samba Para poder cantar da minha varanda Se Chico Buarque me cantasse um fado Mesmo em Central Park ou no Curcovado Mas com sabor a jazz, um cheirinho a samba Um dia ao acaso, em Copacabana Na praia ou no morro, que vem da Rocinha Um fado crioulo, com rimor sem rima Com sabor a jazz, um cheirinho a samba Para poder cantar da minha varanda Um fado de ternura, com alguma dor Saudade à mistura e sou amor Em Copacabana ou em Central Park Podia cantar da minha varanda Pra Chico Buar Em Copacabana ou em Central Park Podia cantar da minha varanda Com sabor a jazz, um cheirinho a samba Atena ti gioca Como é sempre a pai Eu te ier cantavo Mas com sabor a chico buar Atena ti gioca Maradona Maradona Maradona